E aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, trago mais uma receita nova para vocês, desta vez assim bem aconchugante, um cappuccino saudável. Em muitos locais quando nós pedimos cappuccino pensamos que estamos a beber apenas espuma de leite e na verdade são misturas instantâneas que vêm já preparadas com açúcar, leite em pó e muitas vezes até utilizam natas para ficarem mais cremosos. Mas esqueçam isso, agora vocês em casa, sem saírem de casa, vão poder beber um cappuccino delicioso e este aqui tem um toque especial. Mas antes de passarmos à receita, certifiquem-se que se subscreveram aqui ao canal, é muito importante para mim e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Todas as semanas há vídeos novos. Vou usar a minha French Press de Baudum, vou colocar 2 scoops de café moído, 3 colheres de café de cacau magro, 1 colher de café de canela e 3 gramas de adoçante líquido. O café já é amargo, o cacau ainda vem acrescentar um carácter mais amargo, então umas gotinhas de adoçante vai ficar um mimo. Vamos adicionar água quente, não a escaldar, mas bastante quente. Vamos mexer e vamos deixar a coisa apurar durante 4 minutos sem mexer ali, ok? Vai ficar ali quietinho depois de mexerem. Enquanto isso vamos fazer a nossa espuma de leite maravilhosa. Podem usar a bebida vegetal, no entanto eu vou usar leite sem lactose, é como ficar assim melhor. Vou colocar esta porção de leite, seguir a indicação que diz aqui no copinho, vou colocar umas gotinhas de aroma, aroma à baunilha ou outra assim suave, vai ficar delicioso. Eu sou uma delosa, desculpem. E agora, manualmente, vamos fazer magia e acreditem, é a melhor espuma de leite que eu já fiz em casa. Eu tenho uma máquina de fazer espuma de leite elétrica e a espuma não fica tão cromosa quanto esta. é incrível. Por cima da espuma podem colocar um pouquinho de canela, grãos de cacau. E assim conseguimos um cappuccino fit com espuma de leite aveludada, café de qualidade, sem adição de açúcar e esqueçam as natas. Sentem-se no sofá, usufruam do momento e depois digam, deem-me o feedback. E atenção, na descrição deste vídeo eu vou deixar os links de todos os produtos que eu vou usar nesta receita. Além disso, encomendas feitas através dos links, vocês conseguem ter acesso a melhores promoções. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, sigam-me no meu Instagram e partilhem por lá o resultado desta receita. Um bisinho grande e até ao próximo vídeo.